Meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal do Ricardo Cândido Gratidão e paz a Deus, gratidão e paz a cada um de vocês E aí, como é que vocês estão por aí? Fala comigo Pessoal, hoje eu vou estar mostrando um vídeo ali Eu estava lá em cima no sítio, trabalhando lá e o nosso sítio faz divisa com a fazenda lá E eu vou estar compartilhando aí, eu falei no vídeo O vídeo aí é de dois touros, eu falei no vídeo que acho que era Angus Mas eu falei errado, o vermelho inteiro é Senepol E tem um lá mais amarelado da cara branca, é o Brasfort Não sei se é esse o nome, Brasfort E ele está no meio de uma nelorada aí E os dois aí estavam lá disputando território Vamos para o vídeo lá, conferem lá comigo Olha lá pessoal, dois touros ali querendo arrumar confusão Os bichos estão bonitos, estão gordos hein Apesar do pasto fraco, dar seca, os bichos estão brutos Estavam ali cavucando agora a terra ali Se esfregando na terra ali Tinha um só e o outro aproximou ali Aí eu comecei a gravar e eles pararam A fazenda do vizinho aí Vacada nelori Esse touro aí agora me fugiu o nome Olha lá, está cavando lá Parecendo Angus, Red Angus Mas eu vou ver depois certinho Um, dois, 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 dois Estão a fim de confusão Sai uma bezerrada pesada Esse preto é filho deles Cruzamento com Nelore Agora vai Uma bezerrada pesada Aquele outro mais escuro lá Ele tá querendo arrumar confusão Ele tá numa briga por confusão Mas o outro não tá muito aí com nada não E aí 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 Lugar que bonito Bem plano Esse foi o vídeo de hoje aí Espero que vocês tenham gostado Um pouquinho aí do Dos touros aí Querendo brigar Briga não briga Ameaçaram lá O cara tá ali O cara de lá Espero que vocês gostaram Deixa o joinha quem gostou aí Você que não é inscrito Tá chegando agora no canal Se inscreve aí Dá aquela forcinha pra gente E você que já é inscrito Continua aí com a gente Firme Forte e bonito Incomodando Até mais Até o próximo Até o próximo vídeo Se Deus quiser Gratidão e paz a Deus E a todos vocês Fiquem com Deus Abraço do Ricardo Cândido Fui Fui